Olá, eu sou a Aline da Dicult, diretoria de cultura da UFU. Nós estamos no último dia do evento, Noites e Dias Tropicális, que se iniciou na terça-feira com a exibição de dois filmes. Começou com a exibição de dois filmes muito bacanas, que dão um retrato muito interessante do movimento, um panorama interessante, porque um filme é bem focado no registro histórico mesmo, da Tropicália, e o segundo filme mais uma releitura, uma visão crítica. A palavra-chave do tropicalismo, evidentemente, é a palavra alegria, e o documentário foi muito interessante nesse sentido, mostrando a energia que havia em todas as ações e atitudes estéticas do tropicalismo. O debate hoje em torno da música dentro da universidade é interessantíssimo, perpassa também por questões como eventos como esse, que traz documentários, debates, palestras intelectuais que estão discutindo a questão das estéticas e vanguardas musicais e culturais que tiveram no país. Na quarta-feira, com a palestra do professor Celso Favaretto... Houve um momento tropicalista na cultura brasileira, quando aparece o ambiente tropicário do era 85 e 67, e explode em Caetano e Gil com alegria, alegria, domingo no parque, no palco da TV Record. Quando, no mesmo ano, tudo isso é 67, o Domer Rocha faz terra em transe, e como no mesmo ano José Crepino de Paula publica Pan-América, como no mesmo ano José Celso encena o Rei da Vela, isso configura uma reflexão que foi chamada o momento tropicalista da cultura brasileira. Eu acho que a tropicália fala muito da nossa história aí, de uma época um tanto conturbada e, não sei, que reflete até hoje. Então, foi uma galera que, de uma forma muito criativa, contestou alguns valores que estavam muito consistentes, né? E acho que esse é um movimento que tem que continuar, não da mesma maneira. O objetivo aqui era exatamente mostrar a importância que teve o tropicalismo nos anos 60, como redimensionamento das relações entre arte e política, e para o redimensionamento das práticas artísticas, e ao mesmo tempo pensar por que o tropicalismo é alvo de tanto interesse ainda hoje. A tropicália foi um tipo de atividade cultural e artística muito centrada naquele momento histórico. Quer dizer, todos os seus signos estão marcados por uma tentativa de repensar o encontro cultural brasileiro, que vinha sendo pensado desde a década de 20, mas agora em condições muito especiais. De suma importância um evento como esse está de parabéns à nossa universidade, está de parabéns à sociedade e todo mundo que contribuiu para a realização desse evento.